Olá pessoal, eu estou em posse da versão 4.1 numa máquina que me permite rodar essa versão. Eu queria atender aqui uma dúvida que surgiu nos comentários sobre o uso de gancho. Eu queria ver se isso está realmente acontecendo aqui na versão 4.1. Para eu poder adicionar ganchos no objeto, é necessário que eu entre no modo de edição. Então eu venho aqui e uso o Edit Mode. Eu preciso selecionar qualquer sub-item que forma o objeto. Pode ser uma aresta, pode ser uma face, pode ser um vértice. Nesse exemplo eu vou usar um vértice. Então eu vou selecionar esse vértice daqui. Eu posso, com o vértice selecionado, cursor na área, no modo de edição, usar o atalho Ctrl H. Aqui está aparecendo o menu Ux, que é o menu que vai permitir a gente acrescentar nesse vértice um gancho. Eu vou clicar e está aqui o gancho, que vem com o nome chamado Empty. Ele é um objeto vazio. Vamos à dúvida principal agora. É necessário que para que eu contenha esse vértice ligado ao gancho, eu crie em Object Data Properties um grupo de vértices para esse vértice selecionado. Basta eu clicar aqui e eu posso, por exemplo, digitar o nome de Pino, Ponta, Tanto Faz, ou Gancho. Aí vocês podem dar o nome que quiserem. Para poder fazer com que esse vértice venha para cá, eu clico em Assign. Para testar se ele está selecionado ou não, eu venho aqui em Deselect. Repare que ele apagou. Quando eu clico em Select, ele está selecionado. Então, o grupo desse vértice está confirmado aqui no Pino. Volto para Object Mod. Aqui o simples fato de selecionar o objeto cúbico e aplicar nele uma física. Nesse exemplo, eu vou usar a nossa física denominada Cloff. Está aqui. Se eu fizer o Player, notem que o objeto não vai estar fixo no nosso ponto que nós selecionamos com o grupo de vértices. Por que isso, Luciano? Porque nós temos que atribuir o ponto onde a gente queira segurar esse objeto usando essa física chamada Cloff. Então, a gente tem que correr até encontrar uma guia chamada Shape. É aqui que vai aparecer o Pingru. Bem, selecionando aqui, Pino, dando Player, vocês vão ver o objeto pendurado. Agora, o que é que eu preciso fazer para criar uma animação desse objeto se movimentando a partir desse objeto aqui, que é o gancho? É simples. A gente vai aproveitar aqui embaixo a Timeline, que é onde a gente pode usar chave de animação para estabelecer movimentações no objeto. A gente quer movimentar o gancho. Então, a gente seleciona o gancho aqui no modo Object. Porém, um detalhe, pessoal. Nas versões antigas, a gente usava o atalho I com curso na área 3D e aparecia aquele menu, que era o menu Insert Keyframe. Nessa versão 4.1, isso modificou. Não é mais a tecla I para aparecer o menu. Agora é a tecla K. Se eu digitar, por exemplo, a tecla I nessa versão atual, ele já vai estar inserindo diretamente para mim aqui na Timeline uma chave de animação do tipo Location. Vamos ver se isso é verdade? Usando a tecla N, veja que eu tenho as transformações de locação, rotação e de escala. Então, se eu usar o curso na área e digitar o I, notem que o menu não vai aparecer. Porém, vai aparecer em Location a chave acionada. Está tudo amarelo aqui e notem que aqui na Timeline surgiu a chave de animação. Mas eu não queria usar somente locação. Aí fica aquela dúvida em relação àquele menu que nos permitia gerar diretamente locação e rotação. Então, nas versões atuais, para a gente ter aquele menu, é necessário que a gente clique o botão direito. E vocês vão ver que vai aparecer essa opção aqui chamada Insert Key Frame. With Key Set. Se eu clicar, onde eu estiver com o cursor, ele vai me permitir ver o menu que vai me dar a opção de selecionar quais são os tipos de chaves que eu quero jogar aí na animação. Como vocês podem ver, botão direito, ele tem um atalho. Não é mais a tecla I, e sim a tecla K. A tecla I é a função de inserção de keyframe de locação direto lá na chave 1. Agora, para a gente utilizar o menu, a gente, em vez de usar a tecla I, com o cursor na área, a gente usa a tecla K. E aí a gente vai ter aquele menu, onde a gente pode estabelecer as chaves que a gente deseja que aconteça lá no frame 1. Por exemplo, eu quero locação e rotação ao mesmo tempo. Pronto. Repare que ele acendeu as duas chaves aqui. Então, eu venho aqui para um frame mais adiante, e aqui eu vou selecionar o Empty, que é o que está sofrendo a animação inicial. Vou usar a tecla G e vou trazê-lo cá para cima. Aqui, nessa condição, cursor na área, tecla K, Location Rotation. Pronto. Quando eu der o play aqui, notem que o objeto se movimenta e o Empty vai lá para aquele canto. Por que isso acontece? Porque já houve uma prévia quando eu fiz aquele primeiro teste. Para a gente conseguir concluir a animação utilizando o gancho com a física Cloth, é necessário que a gente selecione o objeto que sofreu a física Cloth. Volte aqui nas propriedades da física e abra aquela opção chamada Cache. Como ele já criou uma dinâmica, que vocês vão ver uma pequena linha azul aparecendo aqui embaixo, vocês vão deletar todos esses backs, que são as dinâmicas que foram criadas. E aqui vocês vão fazer o Bake novamente, clicando em Bake. Pronto. Aqui ele já criou a nova dinâmica. Agora, se vocês deram um player, veja que na medida que o gancho se movimenta, ele leva consigo o objeto pendurado. Espero que vocês tenham compreendido. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.